Bom dia pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje, gente, vou fazer um lanche de peito de peru. Olha aqui. Eu vou usar peito de peru, eu vou usar queijo pateado, vou usar um pão francês e vou usar manteiga para passar no meu lanche. Bora lá fazer essa delícia com queijo, com peito de peru e queijo, gente. Bora lá. Vamos cortar esse pão e fazer essa delícia para o meu café da manhã, gente. Olha, vai ser um lanche maravilhoso, com peito de peru bem saudável e queijo, gente. Hum, vai ficar uma delícia. Se você nunca comeu o lanche com peito de peru, bora lá. Vamos aprender e fazer esse lanche maravilhoso, gente. Bora, vamos fazer. Bora lá, gente. Vamos fazer o meu lanche no peito de peru e queijo. Primeiramente, nós vamos cortar o francês. Eu vou usar para vocês porque eu não tenho pão de hambúrguer e não tenho pão fatiado. Você pode usar qualquer tipo de pão. Assim, dá para você fazer o seu lanche. Olha aqui. Eu vou passar manteiga, gente. Manteiga no pão, primeiro. Essa manteiga, ela é muito dura, mas ela é mais saborosa. Não contém muita gordura para o nosso intestino, gente. Para a nossa saúde. A nossa saúde precisa muito de cuidado com as alimentações, gente. O mundo deve ser igual para todos. Comer coisas todas boas, mas existe essa diferencial no mundo. Olha, eu já cortei o pão. Agora, eu vou usar peito de peru, gente. Vou dobrar ele ao meio e vou colocar ele aqui, tá vendo? Agora, eu vou colocar a fatia de queijo, gente. Eu vou usar agora queijo. Eu já usei peito de peru. Agora, eu vou usar o queijo, gente. Bora lá fazer esse lanche no meu café da manhã. Olha, eu vou dobrar o queijo aqui, gente. Tá vendo? Tá, e vou pôr mais uma fatia de queijo. Eu uso duas fatias de queijo para fazer esse lanche, tá? Agora, eu dobro aqui do lado, tá? E vamos fechar e levar ao misto quente para fazer esse lanche. Levar ao grill, gente. Vou levar ao grill agora. Já eu mostro para vocês como que ficou essa delícia de lanche feita com peito de peru e queijo, gente. Olha, eu usei peito de peru e queijo. Você poderia colocar uma rodela de tomate aqui dentro para ficar mais saboroso, né? Mas eu não quis colocar, mas é a opção de cada um. Você pode pôr também uma rodela de tomate nesse lanche, tá? Bora lá fazer esse lanche agora. Eu vou levar ao grill rapidinho. Logo lá, eu já estou pronto para me tomar o meu café da manhã. Olha, gente, o meu lanche peito de peru já está prontinho, gente. Olha que maravilha que ficou. Olha aqui, gente, olha. Olha que maravilha. Ficou bem sequinho, bem maravilhoso. Bora lá provar essa delícia para vocês verem como ficou o meu lanche peito de peru, gente. Olha, ele é bem saudável, peito de peru. Bora lá. Uma carne suave e saudável. Olha, é muito bom. Hum, maravilhoso. Tem um cafezinho também, gente. Hum, que delícia, gente. Olha, pessoal, peito de peru melhor que peru. Melhor que bota no dela. Olha, bem gostoso. Hum. Hum. Muito bom. Gente, muito delicioso. Esse lanche peito de peru. Hum. Olha. Carinho suave, saudável. Gente, meu café do vento está maravilhoso hoje. Uma carne bem saudável. Peito de peru. Peito de peru fatiado. Uma fatia com o queijo. Você monta um lanche maravilhoso e super saudável, gente. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que vocês gostaram do meu vídeo, da minha receita, do meu café da manhã. Divulgue, compartilhe, compartilhe, deixe seu joinha e inscreve no meu canal, gente. Que todo dia vou trazer uma janta maravilhosa que meu marido faz. Uma comida bem suave. Porque ele é marroquinho. A comida dele é muito suave. E eu estou fazendo o meu lanche do café da manhã. Um lanche bem saudável e bem suave, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Com essa receita maravilhosa. Com peito de peru. Com até a próxima. Obrigado.